Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crisei Santos, canal RDAK Pinturas e hoje vou mostrar para vocês aí como diluir a tinta essa daqui é uma das tintas que a gente tem no mercado aí e vou fazer aqui a diluição bacana para estar rolando o tempo depois no outro vídeo se vocês deixarem aquele like se vocês compartilharem vou fazer a diluição para fazer a tinta da parede então aqui o fabricante fala que são 5 partes de tinta vamos pôr 5 litros para 4 de água mas como a gente aqui vai rolar o teto o fabricante fala que aqui também pode fazer 2 de tinta para 1 de água 50% então aqui eu vou colocar 4 de tinta para 2 de água por que? para a tinta não ficar muito ralo eu vou rolar o teto para não ficar aquele famoso chapisco espirrando para todo lado aí você faz um pouco a tinta só um pouquinho mais encorpada para dar aquele acabamento beleza e não ficar espirrando demais então eu tinha outro vídeo feito há muito tempo atrás bati tinta com a mão peço desculpa para vocês estava no comecinho do canal mas hoje aí tinta faz mal para a saúde usa luva mas aqui a gente está com toda a ferramenta aqui para bater a tinta do jeito bacana se eu usar um pincelzinho aí ó uma segura aqui dentro vai ficar mais fácil aí ó duas gente eu estou medindo assim é para vocês terem uma real noção de como que faz viu três aí quatro quatro dessa agora a gente vai colocar dois uma duas de água essa é a medida para poder estar fazendo aí vai na mão aí olha ficou uma viscosidade boa da tinta pronta para a luz aí para estar rolando o teto e é isso aí galera uma diluiçãozinha fácil para estar se fazendo quatro de tinta para duas de água para dar a primeira mão aí ela vai ficar uma tinta bem bacana para você estar rolando mas por hora galera deixa o like se você não for inscrito se inscreva viu essa aí é a nossa como diluir tinta fui um abração um abraço um abraço Obrigado.